Muito bom dia, começa mais um Pó de Doutor aqui pelo SBT e nessa manhã de sábado eu tenho entrevistado muito especial que é o doutor Sérgio Clementino, promotor de justiça atuante aqui no Ministério Público de São José do Rio Preto. Bom dia doutor Sérgio, tudo bem? É uma honra recebê-lo aqui doutor. Bom dia doutor Tedesco, é um prazer estar aqui, eu queria agradecer o convite que foi formulado e agora finalmente encaixamos a agenda e conseguimos fazer, né? É, porque a agenda de promotor é muito corrida, né doutor? A gente tem bastante trabalho. Então a gente sabe disso, agradece aí ter disponibilizado o tempo e quem vai ficar mais agradecido, doutor Sérgio, é a população que está nos assistindo, porque é sempre bom ver as coisas e entender a realidade de algumas situações pelo exposto por um promotor de justiça. Doutor Sérgio, tá no Ministério Público desde quando como promotor de justiça? Olha, agora em dezembro eu completei trinta anos de carreira. Trinta anos? Dia vinte e um de dezembro de mil novecentos e noventa e dois eu tomei posse no Ministério Público. A gente nem vê tudo isso de tempo passar. Não vê passar, né? Faz tempo. Mas já completei trinta anos já. Trinta anos de ministério. E antes de ser promotor de justiça, doutor? Eu era oficial de justiça. Ah, oficial de justiça. Eu sou da região de Aracatuba, sou de uma cidade pequena, chamada Bilac. Bilac, eu conheço Bilac. Eu fiz faculdade em Aracatuba e na época da faculdade eu acabei passando no concurso de oficial de justiça e trabalhava em Birigui, que é ali do lado. Cidade Pérola. Cidade Pérola, exatamente. Eu conheço também. E aí eu terminei a faculdade como trabalhando como oficial de justiça lá em Birigui e fiz o concurso do Ministério Público, me formei na faculdade de Direito em 1991. Correto. E aí, no ano seguinte, eu tomei posse no Ministério Público. Tem até uma coincidência, doutor Tedeschi. Sim. Eu falo que deve significar alguma coisa, até hoje eu não descobri, mas eu tomei posse para a oficial de justiça em 90, no dia 14 de dezembro. Um ano depois, no dia 14 de dezembro, foi minha formatura na faculdade de Direito. E no um ano depois, dia 14 de dezembro, foi quando eu fui aprovado no Ministério Público. E o dia 14 de dezembro é o dia nacional do Ministério Público. Poxa vida, 14 do 12. 14 do 12. Que bacana, né? Que coincidência. Tudo 14 de dezembro. Tudo 14 de dezembro. O doutor, e no Ministério Público, em 92, assumiu em qual cidade, doutor? Eu assumi como promotor substituto aqui de São José do Rio Preto. Aqui em São José do Rio Preto? E fiquei menos de um ano como promotor substituto, aí eu fui trabalhar como titular numa vaga que abriu em Santa Fé do Sul. Tá certo. Santa Fé do Sul. Fui lá pra ficar pouco tempo e acabei ficando 14 anos como promotor em Santa Fé do Sul. O senhor atuou e 14 anos dessa atuação do MP em Santa Fé era voltado pra que área? Porque o Ministério Público tem as divisões, né? O promotor criminal, o promotor ou não tem? Tem, tem sim, mas em comarcas maiores, a gente tem uma especialização, como é o caso de Rio Preto, você tem o promotor da infância e juventude, você tem um promotor criminal, o promotor que só faz júri, o promotor dos direitos difusos, o promotor de família, mas em comarcas menores, como é o caso de Santa Fé do Sul, o promotor é clínico geral. Então ele faz de tudo, né? É uma escola muito boa. Ele atua em todas as áreas. Atua em todas as áreas, porque na época quando eu trabalhei em Santa Fé do Sul, nós éramos em dois promotores. Então a gente dividiu o serviço ali de acordo com as duas várias, mas você faz tudo. De acordo com a necessidade do serviço, e não por tipo, né? Por especialização. É, não tem como especializar, porque é pouca gente, né? Então acaba fazendo tudo. Em Santa Fé do Sul, eu fazia júri, fazia execução criminal, fazia infância, fazia família, crime comum, tudo. Onde tinha que ter a manifestação do promotor, estava lá. Exatamente, fizemos as eleições, trabalhei muito em eleições em Santa Fé do Sul, lá era a comarca formada por sete municípios, trabalhei na época que era eleições no papel, né? As cédulas de papel, me lembro das das apurações que era no ginásio de esportes. Nossa, era complicado. Tinha tinha 14 torcidas, porque eram sete municípios, cada município tinha dois candidatos, então enchia o ginásio de esportes, varamos a madrugada, me lembro de apurações da gente terminar na segunda-feira já. E às vezes tinha que fazer recontagem das cédulas, né? Nunca precisamos fazer, mas teve casos assim, teve cidades que precisou. Aí doutor, depois de 14 anos em Santa Fé do Sul, na promotoria, veio para Rio Preto? Aí eu vim para Rio Preto, é até interessante porque eu não tinha família, não tinha laços fortes com Rio Preto, mas eu sempre brinco que eu sou caipira do interior, como eu disse, eu nasci na cidade pequena, né? Fiz nas cidades menores e conforme o promotor vai sendo promovido, vai subindo os degraus, vai para cidades maiores. Seria como na magistratura. Como na magistratura, exatamente. E eu nunca quis ir para São Paulo, então a minha ideia era uma cidade boa do interior para fixar e fazer minha carreira por lá. Eu, a capital para mim não, não, acho que não, não me acostumaria. Não, não é fácil realmente. Quem está acostumado com essa vida gostosa nossa aqui do interior, capital é o problema. Tem hora que eu falo, não sei como é que o advogado chega a tempo nas audiências, não perde a audiência lá em São Paulo, porque tudo que você vai fazer demora. Pois é, eu trabalhei, cheguei a trabalhar como substituto em São Paulo. Tudo é mais complicado, tudo é mais difícil. Me lembro de conversar com funcionários do fórum que pegavam dois ônibus, demoravam duas horas e meia para ir trabalhar, mais duas horas e meia para voltar a trabalhar. Isso quando está tudo bem, né? Quando não tem algum problema que... Quando não tem chuva, quando não tem alagamento, quando não tem acidente, porque quando tem bagunça todo o trânsito e aqui no interior é uma delícia. Eu acho que o senhor fez uma ótima escolha. Pois é, aí Rio Preto foi uma cidade que eu escolhi mesmo pela qualidade de vida que tem que tem Rio Preto. Foi pela pela por tudo que Rio Preto é de qualidade de vida para se morar acolhedora como é a cidade. Aí eu escolhi e tive que aguardar bastante porque Rio Preto é muito disputado na nossa carreira, viu o doutor Tedeschi? Ah, é? É, todo mundo quer vir para Rio Preto. Quer vir para Rio Preto, né? Então, depois de 14 anos que eu já tinha, já estava bem em termos de antiguidade, aí abriu uma vaga e eu consegui vir para cá. E com isso, o doutor é promotor de justiça aqui em São José do Rio Preto há já há quanto tempo? Há 15 anos. Eu vim em novembro de 2007. Então, em novembro eu completei 15 anos de que eu sou promotor titular de São José do Rio Preto. E como promotor atuante que o doutor é, assim, podemos até lhe dar um título de um dos maiores defensores dos direitos públicos, né? Porque, de fato, o doutor Sérgio Clementino é muito atuante nessas questões de atos ilegais ou de possíveis eventuais atos ilegais praticados na administração pública. Não é esse o foco da sua promotoria, doutor? É, a minha promotoria trabalha com direitos difusos e coletivos, né? E um dos direitos difusos é o patrimônio público, né? Direito difuso eu digo que é aquele que não é de ninguém, mas é de todos nós. Sim. Então, direito difuso é aquele, por exemplo, meio ambiente. Não existe um dono do meio ambiente. Quando tem um dano ambiental, todos nós perdemos. Certo. Todo mundo que vive naquela região perde. A mesma coisa acontece com o patrimônio público. Quando há um desvio de dinheiro, não tem uma vítima única. Não é só a prefeitura que perde quando um dinheiro é desviado da prefeitura. Todos nós que pagamos nossos impostos perdemos. Aquele dinheiro não pertence à prefeitura especificamente. Pertence a todos nós. Daí o nome patrimônio público. A gente chama de cofres públicos, né? Público é aquilo que é de todo mundo. Então, o patrimônio público é um direito difuso e um direito difuso e a gente atua bastante nessa área, né? Para combater os malfeitos que acontecem, as chamadas improbidades. E esses malfeitos, até para esclarecer, eles seriam só se envolvendo autoridades, funcionários públicos ou uma empresa também está sujeita a ser investigada pelo Ministério Público porque causou um dano ao patrimônio público? O mais tradicional é envolver o agente público, mas é possível, sim, as empresas de duas formas. Quando a empresa está em coluio com o agente público, numa contratação, numa licitação que é fraudada, por exemplo, a beneficiar uma determinada empresa. Então, tanto que o agente público que participou daquela fraude, como a empresa que foi beneficiada, eles praticam o ato de improbidade. Existe também a lei anticorrupção, que ela foca mais nos atos empresariais. Aí, mesmo que não haja participação do agente público, imagina um grupo de empresas que se coluiaram para apresentar valores mais altos numa licitação e... E uma sair vencedora. Ali não teve uma participação do agente público. No caso... O agente público foi a vítima. Isso, o poder público ali foi a vítima, mas as empresas podem ser punidas também pela lei anticorrupção. E aí entra o trabalho do Ministério Público. Sim, também entra o trabalho do Ministério Público nessas questões. Doutor Sérgio, falando um pouquinho mais da sua vida, que a gente está aí, né, com... Orgulhosamente de quase 30 anos de Ministério Público, então isso tem que ser destacado. Além de atuar como promotor de justiça, o senhor também foi professor e deve ter ensinado muita gente. Como é que... Onde o senhor atuou como professor? Pois é, trabalhei bastante tempo como professor também. Eu comecei em Santa Fé do Sul, na época, quando eu estava trabalhando lá, abriram alguns cursos na faculdade e que ainda não eram cursos de direito, mas eles tinham aulas de direito. Então eu dei aula no curso de serviço social, eu dei aula em curso de administração de empresas e curso de turismo, que eles têm uma base jurídica também no serviço social para falar sobre os direitos sociais, sobre as estruturas, né, de... Quer dizer, são cursos que de alguma forma tem que entender um pouco do direito. Exatamente. Aí comecei a dar aula, gostei, achei interessante, é bom a gente passar alguma coisa da experiência que a gente tem, é muito interessante ver o aluno progredindo com aquilo que a gente ensinou. E depois eu fui dar aula também em Paranaíba, na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, aí sim no curso de direito. Ah, e a faculdade lá é estadual? Estadual. Eu dei aula na Paranaíba, tem uma faculdade particular, uma faculdade privada, a FIPAR, e tem uma universidade estadual, um campus da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. É Santa Fé do Sul, Aparecida do Taboado e Paranaíba. E Paranaíba, exatamente. E aí eu dei aula no curso de direito da... na graduação da estadual e na... na privada, na FIPAR, eu dava aula em pós-graduação. Ah, tá. Quando eu vim pra São José do Rio Preto, eu parei com as aulas de graduação e fiquei só na pós-graduação. Aí aqui em Rio Preto eu dei aula na Unirp, em pós-graduação, em vários cursos de pós-graduação, dei aula na FAMERP também, nós tivemos... FAMERP é a faculdade de medicina. Na faculdade de medicina, em pós-graduação. Nós tivemos alguns cursos na FAMERP voltados pra médico, pra profissionais da área de saúde, mas que envolviam questões jurídicas. Nós tivemos, por exemplo, um curso que nós até reeditamos ele várias vezes, de perícia médica. E eu fazia a parte de perícia criminal, principalmente a parte de... de insanidade mental, de imputabilidade, inimputabilidade, mas era um curso voltado pra médicos. Ah, e aí falando sobre a... a elaboração de uma perícia... A elaboração de uma perícia médica, falando sobre laudo, como é feito uma perícia médica, quais são os requisitos, como é observado, como é constatado uma lesão, como é constatado um homicídio, como é constatado uma imputabilidade, uma semi-imputabilidade, uma inimputabilidade. É, porque às vezes o médico só conhece a parte física, né? A parte orgânica do paciente ou daquele exame, mas a parte técnica jurídica, aí entraria... foi nesse aspecto? Foi. Foi uma experiência bastante interessante, bastante produtiva, porque a gente tinha... eu tenho a minha experiência jurídica, a minha formação jurídica e conversando com profissionais... Profissional da medicina. Da medicina. Então, esse intercâmbio de informações, eu aprendia muito com eles também. Nós fizemos um módulo na forma de curso de extensão em Campinas, desse curso de perícia médica, e lá nós tivemos vários médicos, professores da Unicamp participando desse curso como alunos. Então, eu aprendia muito com eles também. A experiência que eles contavam, até tínhamos alunos que trabalharam em casos famosos, como o caso da Suzane Richthofen, o caso do Maníaco do Parque, que eles foram peritos ou assistentes de peritos nesses casos. Então, a gente tinha um intercâmbio de informações, uma troca de experiência bastante interessante. Doutor, nós vamos falar disso logo após o comercial. A gente continua e você que tá em casa, permaneça aí que a gente volta num minuto só. E aí você, já foi Nutella 2 hoje? Ainda não? Então, deixa eu te mostrar. Edição, salta aí! Pra quem curte curiosidades e entretenimento, tem o top 5. Seu lance são histórias emocionantes, surpreendentes. Uma escola, uma escola de luta. Ninguém podia me ajudar. Bom, eu achava que não poderia. Eu fiz o meu sonho, o objetivo de vida. Entrevistas com artistas, com um jeito diferente, com muitas curiosidades, tem os sintonizados. Eu entrei no colo da minha mãe. Cláudia Alencar. Você tá preparado pra tudo. Se o papo agora é moda e comportamento, ah, tem o é tendência. Se o lance é política, aí tem o Tela Política. Seja bem-vindo a mais um Tela Política. Eu acho que hoje nós não temos. Se der a atenção. É o trabalho. Se der a atenção. Se der a atenção. Se der a atenção. Agora, o assunto é cinema. Sim, nós temos conteúdo pra você. Lente 100 milímetros. Tô tão coreografado quanto deveria na utilização convencional. Esquece o prepústulo. Há 15 anos. Um bate-papo diferente e atual. Bora pra um café com selinho? Com o Marcelo Camargo? Ah, tem curiosidades pra saber o que se passa por detrás das câmeras, né? Ah, tem sim. Então vem com a gente, com o Making of da TV. A psicóloga vai estar de um lado, a mira do outro e conversando sobre diversos afins. Olha só, invadindo literalmente. Aqui não tem sossego. Mim, nós temos aqui a direção de imagens, com o Luizinho. Ele que faz todo o corte da câmera. Sem contar as séries documentais e emocionantes que só o Tela 2 tem pra você. E ainda, as inúmeras opções que você tem de graça no tela2.com.br. Só cola e play. Tela 2. A plataforma de streaming cheia de conteúdo e gratuita. Pra toda a família. Vem! Estamos de volta com o doutor Sérgio Clementino. Doutor, o senhor falava sobre um caso interessante da perícia de Campinas, do caso da Suzana Richthoff. Por favor. Nós fizemos esse curso lá em Campinas e nós tivemos alunos que tinham sido médicos, peritos, em casos importantes, como é o caso da Suzana Richthoff. Mas foram seus alunos depois ou antes desse caso? Foram meus alunos depois, nesse curso de perícia médica. Era um curso de aperfeiçoamento. Lá em Campinas nós não fizemos na forma de pós-graduação. E aí eles, como trabalhavam na área, foram participar do curso como alunos. E a gente trocava muita experiência, porque a gente falava da inimputabilidade e a psicopatia não é considerada pela ciência como causa de inimputabilidade. E a gente citava casos famosos, que é público conhecido, de que foi diagnosticado como psicopatas. Um é o caso da Suzana Richthoff e o outro é o caso do maníaco do Parque. Aquele que estuprava e matava pessoas lá no Parque do Estado, lá na capital. E eles são casos em que eles tiveram diagnóstico de psicopatia e mesmo assim foram processados, foram condenados e cumpriram anos de pena. A Suzana Richthoff agora está terminando de cumprir a pena dela. O maníaco do parque nem terminou ainda, está preso cumprindo pena ainda. E aí a gente trocava experiências sobre esses casos, porque eles tinham trabalhado nisso. Doutor, eu vejo assim que o senhor fala com um desejo, com um gosto sobre esse assunto de passar o conhecimento. É prazeroso. É prazeroso. Eu gosto bastante. Eu gosto tanto do Ministério Público, do fato da carreira do Ministério Público, como da carreira de professor, embora atualmente eu não esteja dando aula, mas é muito bacana. É uma coisa que dá um resultado. Eu acho que na vida a gente tem que construir alguma coisa. A gente não é só trabalhar pra ganhar dinheiro. Você precisa deixar um legado e construir alguma coisa. E essa transferência de conhecimento é o que faz com que a sociedade evolua cada dia mais, né, doutor? Exatamente. E eu quero destacar duas faculdades que foi citada aqui, tanto a FAMERP, que é a Faculdade de Medicina aqui de São José do Rio Preto, e a UNIRP. E eu viajo bastante nos fóruns aí e encontro muito, hoje, juiz, promotor, advogados, que foram, passaram pela UNIRP. Sim. A UNIRP tem uma história fantástica aí na vida de muitos profissionais que atuam no direito. E a FAMERP, médicos fantásticos, que eu já tive a oportunidade até de entrevistá-los aqui. Nós tivemos cursos de pós-graduação na UNIRP, por exemplo, nós tivemos um na área da improbidade, na área da administração pública, que nós tínhamos até prefeito como aluno. Até prefeito da região vinha estudar para poder ser aluno. Pessoal do Tribunal de Contas, analistas do Tribunal de Contas participando do curso. Nós tivemos cursos de pós-graduação na área ambiental, que a gente tinha técnicos da CETESB, técnicos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Então, enriquece bastante. Não só aquele recém-formado, que vai em busca de uma pós-graduação, mas você encontra muitas situações daquele profissional já experiente, que já tem uma carreira... Até se fica surpreso, falando... E procurando o aperfeiçoamento. Sim, nós temos um centro de estudos muito bom em Rio Preto, uma área acadêmica muito boa aqui na nossa cidade. É, como eu disse, e a gente vê isso aí no dia a dia, que você encontra essas pessoas profissionais, atuantes, que passaram por São José do Rio Preto, por essas faculdades que a gente citou. Doutor, e agora sim, hoje, na prática, a atuação do doutor como na quarta promotoria, ou no quarto promotor aqui de São José do Rio Preto, é direitos difusos. E tem algum ponto que o doutor gostaria de destacar? Olha, o carro-chefe da nossa promotoria no direito difuso sempre foi a improbidade administrativa, né? Sempre foi o que dá mais trabalho, o que tem os casos mais importantes, digamos assim, os casos mais escabrosos também, de desvio de dinheiro público. Mas nós não vivemos um bom momento no combate à corrupção no Brasil. Doutor, sobre a mudança da lei de 2021, isso ajudou o combate? Porque a lei de improbidade sofreu uma alteração. Ela sofreu um esvaziamento muito grande, né? A lei de improbidade administrativa sempre foi uma das grandes ferramentas do Ministério Público no combate à corrupção. Não é a única ferramenta. Mas era uma boa ferramenta. Mas era uma das principais. E as alterações, elas esvaziaram muito. Só para ter uma ideia, doutor Tedeschi, um dos tipos de ato de improbidade é aquilo que a gente fala de o ato que ofende princípios administrativos. E hoje, esses atos, eles precisam que o agente tenha levado alguma vantagem, ou intencionado levar uma vantagem. Então, só para dar um exemplo, um agente público que pratica um abuso sexual, um médico, um professor público da rede pública, que pratica um abuso sexual, hoje ele não responde mais por improbidade administrativa, porque ele não vai levar uma vantagem patrimonial naquela situação. Outro caso... O médico, ele pratica um abuso e não responde pela lei de improbidade administrativa depois da reforma, depois da mudança. Antes da reforma, a gente processava um caso desse. Além do crime e do abuso... Além do crime, no crime ele responderia lá criminalmente, poderia até ser preso, mas a gente processava também por improbidade, na qual ele poderia perder o cargo dele, poderia perder os direitos políticos, a gente impunha multa, tinha uma série de punições. Então, essas punições da improbidade, elas acabaram. E acabaram devido... A reforma que foi feita na lei de improbidade. Que não teve vantagem patrimonial. Porque não tem vantagem. Quem pratica um abuso sexual, ou, por exemplo, um assédio moral, um chefe que pratica assédio moral contra os seus subordinados na rede pública, no serviço público, ele não responde mais por improbidade administrativa. Só vai responder criminalmente. Só vai responder criminalmente ou funcionalmente, se for o caso. Mas a improbidade, da improbidade, ele escapou. Fizeram outras alterações, criaram uns prazos prescricionais, o prazo que o processo pode durar, muito curto, de quatro anos por instância. A gente sabe que quando um processo, principalmente quando é uma operação grande, de grandes desvios, sobe para os tribunais, isso demora 10, 12 anos. Nós tivemos casos aqui de ex-prefeito, que foi condenado, que está pagando, que ficou 12 anos no Superior Tribunal de Justiça. Para ser julgado. Se fosse hoje, ele teria prescrito e ele não estaria pagando nada. Por quê? Nessa mudança de lei também alterou a prescrição. Alterou a prescrição, sempre para beneficiar o investigado. Nunca para melhorar a investigação, mas sempre para dificultar os atos de investigação. E com isso, os casos de improbidade nosso, o número de ações estão diminuindo e certamente isso vai influenciar numa piora da percepção da corrupção no Brasil. Doutor, e aquela questão do dolo e da culpa nesses atos de improbidade, isso teve mudança? Teve mudança, mas essa nem foi das mais prejudiciais. O que aconteceu foi que não se pune mais o ato culposo. Os atos culposos, normalmente, primeiro que eles eram exceção, eram poucos, e eram casos mais leves. Então, isso não há um prejuízo muito grande. O prejuízo maior está nessas outras mudanças e na criação do dolo específico, porque é preciso provar. Não só que o sujeito quis desviar, mas que ele quis desviar para aquela empresa, para beneficiar aquela pessoa. Então, ficou muito mais difícil provar o que está dentro da cabeça do agente público. E, com isso, quando não se prova, o caso é de absorvição, evidentemente. O caso é de absorvição, porque não tem prova. E o dolo específico foi substituído, foi implantado com a mudança de lei, em substituição ao dolo genérico? Exatamente. Hoje, o ato de improbidade, além de doloso, precisa que tenha o dolo específico. Quer dizer, tem que ser doloso, tem que ter um dolo específico, e ainda tem que haver vantagem patrimonial. Exatamente, exatamente. Então, dificultou bastante, o que faz com que, principalmente em cidades menores, esses casos não tão grandes de desvio, mas que é grande para aquelas circunstâncias, acabam com uma dificuldade de punição bem maior. A gente, na verdade, sabe que o que vai resultar é bastante impunidade. Puxa, e o que fazer diante de uma situação dessa, doutor? A única solução seria a gente modificar a lei, mas eu não vejo quadro político para isso, eu vejo mais possibilidade de mudanças para piorar, por todo o momento que nós estamos vivendo, do que melhorar. Não podemos dizer que o Brasil está num momento de combate à corrupção. Nós estamos mais próximos do retorno da corrupção do que de combate à corrupção. E isso entristece, porque, veja, diante de tanto empenho, diante de tanto combate, precisando de ferramentas para se combater, e o que a gente está ainda é na contramão. Olha, se entristece o cidadão comum que vê as dificuldades, imagina quem está há 30 anos trabalhando com isso e sabe o resultado disso. É bastante triste o momento que nós estamos vivendo nessa área. Doutor, mas mesmo assim o Ministério Público... Seguimos fazendo o nosso trabalho, até porque nós não trabalhamos só com improbidade. Nós temos a área do idoso, que também é uma área que temos conseguido bons resultados. Nós temos a questão do meio ambiente, a questão do consumidor, sempre de forma coletiva. A questão da habitação e urbanismo. Então, a gente tem bastante outras áreas que a gente consegue atuações importantes e resultados bons também. Está certo. Doutor, muito bacana. Eu só queria destacar uma coisa, voltando um pouquinho do assunto. O senhor é coautor de um livro que fala sobre perícias médicas? Quando nós fizemos esse curso na FAMERP, que nós somos para Campinas e tudo mais, nós editamos um livro. E eu sou coautor, nós fizemos o capítulo justamente da inimputabilidade penal, tratando das situações de inimputabilidade e inimputabilidade penal. Qual que é o nome do livro, doutor? O livro se chama Perícia Médica Judicial. Perícia Médica Judicial. Doutor, infelizmente o nosso tempo está terminando e eu quero agradecer muito a sua presença e dar oportunidade aí para o senhor dar um recado para a população que está nos assistindo e o que o senhor achar importante para destacar dessa nossa conversa. Olha, eu queria mais uma vez agradecer, doutor Tedeschi, o convite, a oportunidade, o espaço, agradecer o SBT Interior pelo espaço dado para a gente poder falar desses assuntos. E queria dizer para todos que estão assistindo que o Ministério Público está sempre à disposição. A gente tem oportunidade de atuar principalmente em questões coletivas, como eu disse, questões que envolvem uma grande quantidade de pessoas. procurem sempre o Ministério Público, nós estamos à disposição para atender a população. Tá certo, tá aí, doutor Sérgio Clementino, promotor de justiça. Muito obrigado, uma honra recebê-lo aqui. A caneca é um presente do SBT. E você, no próximo sábado, teremos uma entrevista muito bacana e você é meu convidado. Um grande abraço, um ótimo sábado a todos. E você, no próximo sábado, teremos um ótimo 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 sábado, teremos um ótimo